Pô, essa aí vai ser embaçada, que tá longe, rapazê, Ander. Pô, não fica nem com arma na mão, velho. Fica com comida na mão, sei lá. Cara, o foda é se o ouro tiver naquela ilha, velho, porque fica lá no canto, mano. Mas será que tem ultpost perto? Se tiver ultpost perto, não tem problema. Ah, tem ultpost pertinho, cara. Mas, gente, nesse ultpost tem uma caveira vermelha. Pode ser player ou barco afundado. Deve ser o barco afundado. Mas tá do lado, tá no ultpost barco. Tá do lado do ultpost. Bom, de duas, uma. A primeira a gente ignora ele, e se der, nós até vai lá e pega o tesouro, tá ligado? Foda-se. O foda é que tem player aqui agora. Mas se tiver player no ultpost, é for player. É, aí, bom, aí sei lá. A gente passa longe. Nosso vento tá contra, vai ser foda esse. Vamos fazer o seguinte. A gente passa ali e vê se é player ou é... Negócio primeiro, pode ser? A gente nem pega os itens, vamos passar no ultpost. Só problema. Que que você acha, Danny? Não para no ultpost, mas só passa pra dar uma olhada? É. Ah, vocês querem parar? Não, parar, acho que não faz muito sentido. Não temos nada. Ó, se for player, a gente vai reto. Se não for player, a gente fara, aí pega os bagulho e vem de lá mesmo. Fechou? Beleza. Cara, tem que tá... Hum... Então o foda é se os player do nada brotar. Nós já tá com a bandeira aqui nível 4, tá ligado? Quase 4. Cara, eu acho que não é player, velho. Eu tô usando a bússola, não é player. Oh, não é player, velho. Olha ali o bagulho no mapa, ó. Na tela, ó. Vai na direita, vai na direita, não é player. Vai na direita, não é player. Vai na direita, não é player. Se fosse player, queria a bússola? Não, não, não é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Olha ali, olha na sua frente ali, Galna. O bagulho tipo... Girando, né? Apontando no céu ali, é. Gente, que sorte que nós deu, velho. O bagulho do lado, tipo, puxa aqui, velho. Pô, hoje nós tá convidado pra rua, mano. Não é possível, velho. Na hora que eu falar pra você puxar a âncora, você puxa, hein, Galna. Tá bom, tá bom. Vou tentar parar bem em cima do bagulho, velho. Tem que olhar pelo arredor pra ver se eu não vejo nada. E na hora a gente sobe a âncora rapidão, hein. Não podemos vacilar nem um pouco com essa porra. Já vende na hora também, né? Já pode puxar a âncora, já pode puxar. Já? Não, não, não. Pera, pera, pera. Nossa, tá do lado do bagulho, mano. É verdade, é verdade. Tá, agora puxa, agora puxa. É que eu vou driftar, entendeu? Você vai ver, você vai ver, você vai entender. Levanta as velas, né? Isso, já levanta as velas. Olha. Meu Deus, que medo. Mano, temos que ir ligeiro, velho. Muito rápido. Eu vou até desvaziar minhas coisas pra pegar, se tiver coisa rara lá, pera aí. Levanta a âncora, levanta a âncora rápido. Pera aí que eu vou... Desce só com um pouco de comida pra você poder ficar mais tempo sem morrer. Pegar mais comida. Lá tem mais comida, não precisa descer com muita comida não, tá? Não, 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 levanta não, levanta não. Falta vela, falta vela. Falta muita vela? Falou? Agora sim, pode começar aí. Tá, bora, bora. Não, levanta... Levanta a âncora, não. É... Calma aí que eu não sei. Tem que olhar no mapa. Tá, vamo lá? Bora, 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 bora. Ó, desce com umas duas ou três bananas por aí. Uh, que massa, velho. Pô, do céu. Diretion. Para, que medo, velho. Peraí, gente. Já veio aqui, pô. Tem um barro. Uh, tem um peixe diferente. Tem um peixe diferente. É aquele que eu peguei. Só tem caveira aqui. Eu vou tentar ir logo lá pro fundo. Logo de cara. Tem uma gema aqui, mano. Pega a gema, pega a gema. Leve e sobe. Beleza. Gente, tubarão, ajuda. Tubarão. Pudeu, mano. Tô preso, velho. Peraí, eu tô me afogando. Eu vou morrer. Como? Só comer. Meu Deus. Ou o tubarão vindo atrás de mim, velho. Meu Deus do céu, tô muito fundo. Ó, faz o seguinte, uma estratégia boa. A gente pega os itens, tira do barco e que tem em cima é só puxar com o bagulho. E uma dica que eu acabei de descobrir. Assim que sair do navio, solta o item que ele vai flutuar. Então, é isso que eu tô falando. Soltar o item que sair do navio. Eita porra, filha da puta. Quem tá em cima pega o meu negócio. Querem fazer isso? Quem vai ficar em cima puxando os bagulho? Será que... Mas a gente tá, tipo assim... Deixando o barquinho já? Não, não. Olha o peixe que eu peguei deles. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha esse peixe, velho. Pode deixar no parque então? Que porra é essa, velho? Olha esse é caro. Quer ver o nome? Não, não, não é não. Porque ele é pequeno. De qualquer jeito ele é pequeno. Volta lá. Lógico. Vou voltar. Pegaram o item vermelho? Não, ainda não. Eu peguei a safira. Coloca no barquinho, Galdão. Uma safira. Uhum. Deixa eu ver em volta aqui. Mano, tem outra safira aqui, Galdão. Você nem pegou. Por enquanto... Não, peguei em uma safira. Ninguém em volta. Lerão, eu vou soltar os itens aqui e tu pega, tá? Mano, é muito bizarro ficar aqui. Eu não sei se tá dando o ângulo, viu? Mas eu vejo. Como é que desce lá embaixo, Galdão? Espera que eu tô ficando sem fôlego já. Como é que desce lá embaixo? Nossa, eu vou morrer. Ah, se morrer não tem problema. Não vai perder nada, tá ligado? Pega a safira aqui embaixo, Galdão. Quer que eu te puxo, Galdão? Agora que eu me toquei. Podia ter te puxado. Agora não me toquei. Eu toquei. Caralho. Cadê a safira, Bernardo? Tá lá embaixo, no último andar. Eu to ouvindo o Bernardo afogar. Ai, já vi ela. Como é que chega ali? Lá, tem um buraco aí. Ah, já vi. Meu Deus. Deve ficar se prendendo aqui nas coisas. Tem abacaxi também. Ladeirão, solta aí, tá vendo? Subiu um. Pega. Meu Deus. Tem uma safira lá embaixo ainda, tá? Eu já peguei, eu já peguei. Mas tem... Tem mais coisa no bolo, mano. Agora temos que... Sabe qual que é o problema? Isso não vende no mercenário, eu acho. Ah, é lá no bagulho de lava, velho. É longe... Não, não é bem lá, mas é... É longe, tá ligado? É longe. Deixa que eu pegar a safira. Olha um tubarão ali. Essa porra. Você que atirou? Tem. Tem mais peixe ali, tá? Eu sei. É que eu tenho que esvaziar mesmo. Pega os peixe aqui que é o melhor. Ah, a safira já tá aqui. Acho que acabou os itens, não tem mais item rarão. Cadê a safira? Eu já peguei. Ah, porra. Que susto. Eu vou me esvaziar aqui, calma aí. Tem mais coisa nada. Tem mais lá nada. Nem peixe raro, nem nada assim. Eu peguei um peixe raro. Ó, o baú deixei aqui embaixo, viu? Ó o peixe que eu peguei. Nossa. Caralho, nunca tinha visto esse. É o mesmo que o meu, porra. Olha aqui. Olha aqui esse aqui. Vamos tentar vender ali no outpost. Bora. Ah, Ders, o meu brilha. Pô, olha isso que é raro, velho. Aquele lá que você falou que é pequenino, Ders. Mas ele brilha também. Ah, mas acho que não. Porque os que valem são os grandão, tá ligado? Tá, o que que é pra fazer agora? Bora pro outpost ali, ó. Desce as... Nem precisa descer todas as velas. Desce umas duas só. Eu desço uma aqui, ó. Tá, e desço dessa frente aqui. Vocês deixaram os bagulho no barquinho? Sim. Menos o baú brilhando, ó. Eu acho melhor deixar escondido esse baú, hein, velho. Lá embaixo, hein. O foda é que a gente tá no mapa agora com ele. Se liga, Galno. Olha o mapa lá que você vai ver. Que que vai ver. Nossa, tá com ele mesmo. E esse bagulho vale dinheiro azul, velho. Compensa vender, velho. Vixi. E onde tá o baú? Ali embaixo. Tá escondido. Ó, vamos pro Jangora quando for hora aí, ó. Tá, beleza. Ficou de olho. Ficou de olho. Meu Deus. Aí, aí, ó. Fica ligeiro, caralho. Mano, falar com vocês é foda, hein, viado. Meu Deus. Eu tava lá embaixo, porra. Pô, eu tava esquentando peixe, hein, velho. Ele falou pra ele ver o mapa. Bora lá ligeiro com esse barco, hein. E o baú? É o baú? Não, não. O baú não é aqui. Ah. Agora se eu tô indo certo, né, não? Tá com o Q&D agora, né? Acho que eu consigo puxar nós. Eu vou pro Mercenário. Opa, peraí. Pronto. Travei. Ele não fica travado. Tá, eu segura aqui, vai. Nossa. Ó. Isso aqui é na bruxa. Ah, pega essa joia aí, Darius. Vem. Pra ele adiantar. É, foi tudo já. Pô, fizemos uns 8k, hein. Meu Deus, mais 4 mil. Tô com 300 mil certinho, velho. Tentei pela direita aqui. Ai, cara. Não, não. Aí você vai fazer merda, vai fazer merda. É. Deixa eu ver se dá pra chutar. Dá pra chutar? Deixa eu tentar, vai de novo. Aí, foi. Tá indo pra lado errado, mano. Tá indo pra lado errado, caralho. Vai, vai de novo. KD, KD. Tá vendo? Tá vendo? A gente tá do lado do evento também, viu? Só consternar os barquinhos ali, Pirata. É, os barquinhos ali. É, passar bem longe disso aí. Climado. Tento ao lado errado. Tá indo pra chutar, velho.